Que Deus ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela diz lá no Salmos de número 31, diz o seguinte, em ti Senhor confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, e ele continua dizendo assim, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, você que está precisando do livramento de Deus na família, porque as brigas são constantes, você que está precisando do livramento de Deus, porque você está preso a um vício, a uma doença, nada está dando certo para você, aos seus olhos a dificuldade que você está enfrentando parece impossível, eu quero que você esteja amanhã, sábado, aqui na reunião do jejum coletivo, que acontece às 7 horas da manhã, aqui na Universal em São Caetano do Sul, Avenida Conde Francisco Matarazzo, número 101, bem no centro da cidade, você que vem com o seu automóvel, seu veículo, você pode ter acesso ao nosso estacionamento pela rua Manuel Coelho, número 111, bem em frente aos Correios, e quando nós clamarmos em jejum, Deus vai te livrar e a vitória vai chegar, eu aguardo por você, fica na fé e até lá.